No quarto jogo de domingo, 2 de abril, a equipe União enfrentaria a equipe SportBet. No entanto, a equipe União não compareceu em campo e a SportBet venceu através do WO. A gente veio para jogar, né? Infelizmente o time deles já estava desclassificado, aí optaram por não jogar e saímos aqui com a classificação, o nosso objetivo.